Fala pessoal, beleza? Aqui é o Júnior falando, trazendo mais um vídeo de State of Decay para o canal. E é pessoal, estou aqui com o grande corvo preparando aqui para a gente estar saindo, né? Deixa eu só pegar aqui mais molotov, aqui botar o pessoal a treinar, ali a torre, só dando um confere aqui, né? Ver se tem alguma coisa para a gente estar ativando, mas a princípio não. Vou pegar o molotov aqui. Coisa aqui, né pessoal? Já apareceu essa missão aqui do nosso último episódio? Que eles querem remédios, né? A gente até pode tentar conseguir em algum lugar para levar para eles. Aqui, né? A gente poderia ir, que eu pegaria remédio e combustível, pegaria as duas coisas que eu preciso. O nosso aqui, posto avançado, já desativou ali, né? Não falaram, né pessoal? Para eu estar trocando esse posto de material aqui, eu pegar isso aqui, ó. Dei comida aqui, né? Que daria para ativar. Mas eu não sei se daria para ativar aqui. Se esse aqui não dá para ativar, esse aqui daria? Não sei, né? Se ia funcionar, mas beleza. Eu vou ativar aqui novamente as armadilhas desse aqui. Ixi, não tenho partes. Caraca. A minha pior situação agora no momento, tá? São isso aí, né pessoal? Olha, eu estou quebrado de peça. Não consegui ali ainda. O que eu encontrar com o pessoal ali para negociar, eu vou ter que estar pegando. De arma, essas coisas aí, para estar desmanchando. Beleza? Vamos nessa. Eu ia mudar a roupa aqui do grande corvo também. O que está rolando aí na volta que está explodindo, explodindo, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Camiseta de flanela. Não, né? Camiseta básica, né pessoal? Se eu não botar dessas... Camiseta básica aqui assim, ó. Botar essa aí, botar alguma coisa aqui, né? Capel de aba, boné de beijo, boné de caminhoneiro. Capacete militar. Capacete de aviador. Capacete de combate, não. Chapéu boné. Ó, aqui ficou da hora esse chapéuzinho aí com essa roupa aí. E aí é o grande corvo, né? Vamos nessa. Moral está alegre, né? Deixa eu só vir aqui pra manter esse hidratado desativado. Agora eu já pedi, né pessoal? Deixe seu like, deixe comentário, se inscreva no canal se não for inscrito, né? Nosso último episódio, né pessoal? Estou gravando esse aqui. O outro ali já bateu aí, né pessoal? Mais de 50 likes, né? Muito obrigado aí pelo apoio de cada um, né pessoal? Muito obrigado mesmo pelo apoio de vocês. Assim vocês fortalecem o canal dessa maneira, né? Mas comentem, deixe seu like, né? Vamos lá, vamos comentar um pouco mais também. Comentem um pouco mais aí o que vocês estão achando da série. Estão curtindo ou não, né? Uma coisa aqui, a série aqui, essa nossa não tem o intuito é de me divertir. Somente aí, saiu o update 33, comecei do zero, né? E vamos lá, tipo, eu não tenho o objetivo de encerrar e tal. Vamos lá, tipo, claro, vamos até o fim, né? E esperando aí por uma nova atualização pra aí a gente continuar mais ainda, né? Fazer as coisas. Beleza. Tem que ir lá no... Ah, esqueci de botar, ativar a água, né? Beleza, vamos lá. Depois a gente... É isso aí, vamos parar aqui agora pra isso. Eu não posso me esquecer de ativar ali. Começou a sair fumaça do... Do carro, vamos passar por aqui, né? Que a gente tem esse... Minhozinho. Indo lá pra ajudar esse encargo por quê? Porque eu preciso aí dos 3.500 de influência. A gente tem que focar muito em ganhar influência agora. Sobrevivente eu posso recrutar de qualquer um enclave aí. Nossa, claro, vai desmanchar o enclave. Vai. Mas tem que pegar a base lá. E lá a gente só precisa agora um posto avançado, né? Um posto não, um núcleo. O pestilento está atirando lá pra gente pegar aquela base. Borda de infestação está em movimento. Fazer o quê, né? Tem muito núcleo acordado. Não tem muito o que fazer. A galera vai vir pra cima aí? Vai. Opa, matando de primeira? Aí eu não vou nem reclamar, hein? Caraca. Tentar finalizar isso aqui pra poupar um pouco aqui, merda. Ixi, olha a galera ali. Caraca. E ele tem aqui, ó, inteligência. A disciplina. Durabilidade, vigor, limite de peso. Durabilidade das armas aumentadas. Exploração, durabilidade da arma aumentada, né? Vou botar esse aqui por enquanto e tiro. Passar isso ali da frente, ali. Tem jeito aqui, né? Olha, tem uma galera ali na volta ainda. Vamos entrar na base aqui e pegar ali as coisas. Deixa o zumbi quieto aí. Não vieram pra cima, show de bola. Que não tenha zumbi aqui. Tomara que esteja vazio aqui. Que não tenha nada aqui dentro pra me incomodar. Aqui é onde a gente fez a missão ali com a 3C, né? Começamos aqui, olha. Kitzinho de reparo. Moda de infestação está em movimento. Eu tenho que ver só se criou o lugar de cerco, né? Terminar aqui. Mais combustível, mais coisa ali pra gente desmanchar. Mais contêiner aqui agora já. Tem, né? Vamos lá, eu quero combustível e o medicamento pra gente estar levando lá. Mais um kit de reparo. Deixa eu só dar uma olhadinha essa... A mesma coisa, né? Os zumbis estão aqui na volta ainda. Aqui eu tiro aqui de esquecer, né? Assalto, manuseio de arma. Olha ali. Quantidade de ordem... Movimento. Beleza. Os zumbis saíram daqui e foram lá pro outro lado. Guardo isso aqui, guardo isso aqui. Beleza. Peça, peça. Tudo é peça pra... Pra gente estar levando. Aqui tem mais um aqui, provavelmente pode ter o combustível. Eu não sei se aqui atrás tinha coisa aqui pra estar pegando. Fora aqui dos bombeiros. Ó, combustível já veio. Mais um aqui. Vai ficar faltando três containers pra gente vasculhar. Beleza. Opa, mais negócio aí pra gente transformar em peça. Será que eu me lembrei de uma coisa aqui agora? Deixa eu dar ele aqui. Dá uma olhadinha aqui no mapa. É, ainda não, mas vai se formar em algum lugar ali, tá? Infestação é o que não falta pra cima lá no mapa. Deixa eu só guardar isso aqui. Se não adianta eu continuar ali, né? E pegar o outro saco ali daqui a pouco de... De medicamento aparecer. Um container tá aqui. Vamos lá, aparece o saco aí de medicamento logo pra eu levar lá pro enclave lá. E ajudar eles aí, ó. Já veio, já. Beleza. Agora é só pegar os outros dois containers, né? Um tá aqui. Já entrou zumbi aqui agora pra eu... Matar. Beleza, foi. O que é que vai ter aqui nesse? Bom que a gente conseguiu algumas armas ali, né? Brancas ali pra gente tá desmanchando. Beleza, energético. Muito bom. Aqui não tá. Apaguei a lanterna ali que aí fica mais fácil da gente... Tá enxergando, né? Aqui também não está. Aqui no banheiro. Também não. Cadê o último container aqui? Achei. Beleza. Vamos lá, né? A gente já vai lá levar agora pra eles. Se eles tiverem alguma coisa aí que dê pra gente transformar em peça... Tá negociando e a gente vai pegar. Eu sei que eu preciso juntar a influência. Preciso, mas... Precisa ali das... Ah, esqueci de ver uma coisa aqui. Deixa eu só dar uma... Só esse confere, né? Não. Tem nada aqui pra trás. Melhor dar esse confere do que sair na dúvida. Isso. Barulho de selvagem. Sério, queria sair daqui sem ter que me... Sem ter que gastar recurso. Ixi, olha ali. Vai, 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 vai. Por que que eu não bati assim logo, né? O carro vai explodir. Sai, sai, sai. Que beleza. Que beleza, né? A gente pôr a pé essas coisas e faz isso aí agora. É, bem que eles estão pegando fogo ali no... No carro ali, ó. Estão me ajudando. Alguns só, né? Vai, finaliza. Com o lanchinho. Caraca, ele tá matando... Bem todo mundo aqui, né? O... O grande corvo. Mas vamos lá. Tem que consertar o carro. Pegar isso aqui. Fazer o que, né? Ainda vai ficar soltando fumaça ainda, mas vou assim mesmo, acho. Vamos nessa. Ó, gastei um kit. Olha o que que tem ali. Berrador aqui do lado ainda. Tem a amostra ali no chão, mas deixa. Vamos embora. Só que a gente tem muita coisa pra fazer essa. Fora! Aquela coisa, né? Já me falaram sempre, né, pessoal? Para o carro de frente. Algum lugar que é dificulta do zumbi pegar na frente. Ainda me foi o selvagem. Eu tentei girar pra fazer ele soltar. Se eu tivesse batido de frente já na parede ali, já... Não tinha explodido o carro. Na hora que eu pensei em bater de frente, já era tarde demais, já. Já ia começar a pegar fogo o carro, já mesmo. Mais horda. Movimento. Ehehe, beleza. Vem. Ele tava vindo reto em mim, né? Aí, do nada, ele resolve. Vou gritar. Trilha aí aumentado. Só passar isso aqui pra cá. Né, cheguei aí. Ah, viajando. Saco de medicamento é pra eles. Viajei. Esquece, né? E esse, gol? Toma aí teu saco de medicamentos. Mais 125 de influência, né, pessoal? Pra aqui negociar, porque eu já vou negociar isso aqui com eles. Ah, saco de combustível. Pô, é esse aí, né? Que eu quero juntar, mas acaba tendo coisas que eu preciso, né? Ó, granadas de 40 milímetros. Beleza, tem mais nada ali. Ah, missão da Trici. Não, olha lá. Voltei pra base. Voltei pra base que vocês viram como é que tá a situação lá na volta, né? O foco é tirar agora aquelas... Descerco ali. E aí aquela base lá do meio, lá não tem tanta coisa assim na volta, né? Claro que a gente não vai poder... Tá fazendo coisas aí pra ter armadilha na volta e tal. Vai ter muito o que fazer disso. A mala daquele carro tem coisa ali, provavelmente, mas vambora. Agora vai, né? E na base maior ali eu já vou poder começar a construir as coisas que eu quero mesmo, né? E aí a gente ir construindo o que a gente quer mesmo. Arrumar as coisas e tudo mais. E aí a gente vai começar a conseguir evoluir. Beleza. Chegando já. Vamos ali só guardar as coisas. Arrumar aqui novamente. E partir lá, né? Acabar com essas... Festações ali de... De cerco. Um berrador ali no meio do... Do caminho. Beleza. Estacionei. Vamos lá. Combustível. Dois sacos de combustível, né? Deixa eu só guardar isso aqui. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Beleza. Eu vou consertar o carro mais aqui. Deixar ele totalmente consertado. Conserta, conserta. Beleza. Deixa eu só vir aqui. Limpe os locais próximos, né? De cerco aí, ó. Eles estão reclamando aí da situação. Vou pegar mais Molotov. Por garantia. Usar isso aqui. E aqui eu consigo reparar. E vou pegar mais umas munição de 9mm aqui. Saindo para o inventário cheio mais. É isso aí, né? Ó, tem essa aqui. Pegar essa garagem ali primeiro. Depois a gente vai lá na casa. O negócio é o berrador só, né, pessoal? Só pegar o berrador. Base dos iluminadores solto. Mais uma missão. Se der tempo... Ixi, comerciante ambulante. O comerciante ambulante vai depender do que... Tomara que eu pegue o berrador aí com esse Molotov. Foi. Já era. Confestação eliminada. Comerciante ambulante de quê? Mas e materiais, né? Materiais não me... Não me interessa. Ah, tô com pouco material. Tô, mas... Pra gente ir mantendo por enquanto. Chegamos aqui. Precisamos só do... Do berrador só. É, filhão. Cadê tu? Deixa o inchado. Estourou lá dentro. Dei um tiro pra ver se a gente atrai, né? Ah, já veio lá. Já era. Confestação controlada. Sei que o inchado com certeza derrubou coisa lá. Derrubou, né? Mas... Opa, tem outra aqui. Caraca, vambora. Batiu. Nem tinha visto que tinha aquela ali também. Atropelar aquele... Aquele berrador tava me seguindo já. Tava pedindo pra morrer. Tá cuidando do tempo, beleza. Não consegui fazer coisa aqui só, né? Pelo tempo que tá o vídeo aí. Ó lá o berrador. Já deu pra ver ele. Caraca, a galera... Veio também, né? Beleza. Junta, é, pessoal. Ah, só não vou estocar molotov no meu carro, né? De preferência. Toca um fogo. Mais uma galera vindo ali ainda. Caraca. E eles tão vindo atrás de mim? No princípio tão, né? Ah, errei o molotov. Sério. Caraca, ele tá... O grande corvo tá demais, né? Ele não tá com esgrima, nada disso. Não. É, ele tá em pé. Sai. Sai. Ah, eu tenho que usar mais um molotov aqui, será? Eu podia sair fora, né? Se eu quiser somente, mas... Não quero. Não quero sair correndo ali agora, não. Tem coisa até aqui no chão pra pegar, ó. Morre, morre. Vem, soldado. Já era. Tem coisa aqui pra gente tá pegando. Vou recarregar aqui a arma. Pô, já vamos pegar isso aqui, ó. Caraca, tem outro lá se movimentando. Mas aquela que tá se movimentando ali, já vou, ó. Não tem... As duas que eu tô, não tem zoom, né? O problema só mais é os soldados. Aí, tá arrancando... Primeiro ali, ó. Vai, vai, vai. Vai, aqui novo a terra. Usar mais um lanchinho. Vai, arranca o capacete. Eu tava arrancando de primeiro o capacete dos caras. Beleza. Vamos lá, só tô com mais um lanchinho só. Não quero... Usar ele. Vamos, vamos gritar aí, vamos. Vamos gritar que vocês vão morrer. Mas a galera vindo ali agora de... Enchado de preferência, eu tô vendo. Eu tô vendo. Eu tô vendo vocês chegar aí, ó. Estou vendo. Estourei todos. É, ficou um ele em pé ainda. E carrega. Beleza. Usar esse medicamento. Eu tenho que passar na minha base primeiro? Será ali pegar as cores ou vamos lá? Vamos lá. Eu vou passar na minha base aqui primeiro, né? E a gente vai lá fazer essa missão ali Pra gente conseguir mais essa Mais essa influência Caraca, tá difícil aqui As coisas, mas moral já toquei pra empoderado Novamente, né Vamos lá, só tem que pegar aqui Lanchinho, que a gente praticamente não tem mais Vou pegar mais molotov E consertar isso aqui Caraca, não tem peça Peguei várias coisas aqui pra desmanchar, né Várias, várias não, né É, mas a situação de peça tá feia Eu ia pegar um galãozinho de combustível daqui já pra Pra abastecer Galão de combustível que não nos falta Tem isso aqui, isso aqui pra negociar Vou levar, porque aí der certo Eu já negocio lá com aquele enclave Influência pra conseguir qualquer coisa, né pessoal Vou aí tentar, faço umas curas em massa Ali que vale bastante aí pra Negociar Beleza, vambora Faz no zumbinador e solto Ó, zumbis fugitivos, né Antes que eles sejam completamente dominados lá pelos Os zumbis Partiu lá ajudar eles Daqui a pouco a gente tá chegando já na missão final desses Nesses caras ali A gente ajuda eles ali com algum saco de alguma coisa, né E aí eles vão e moram Moda de infestação em movimento Beleza Deixa eu quieto, a gente agora já conseguiu dar uma limpada ali Daqui a pouco já vai começar a encher novamente Opa, saco de lanche Show de bola Onde deixar o moral alto é isso aí, né pessoal De vez em quando Eles largam ali umas coisas ali pra nós Os nossos sobreviventes, né Como se eles saíram pra vasculhar, né Já está com moral baixa O que é bom é gastar recurso Cheguei O grande corvo quer Mata aí de primeira Elimine o zumbi fugitivo Tem mais um aqui, olha Começou até a dar uma travada no jogo aqui agora Missão cumprida, ganhamos 575 de influência Claro que as coisas iam dar errado Uma horda de infestação Mais horda de infestação em movimento Movimento, né Agora eles se tornaram aliados Negociar isso aqui com eles Isso aqui, isso aqui, né O que que eles tem? Pô, mas isso aqui é muito caro Muito caro Por sempre 40 peças somente Eu não compro isso aí, não Então, o que que esse enclave tá dando aqui pra nós agora? Recrutar integrantes É porque desse aqui a gente não consegue Eles já são aliados, né Totalmente errado Eles precisam de nossa ajuda A princípio, né Já estão aliados A gente ganhou uma boa influência ali agora Quanto que a gente tá de influência agora? 2 mil e pouco ainda Ainda preciso de mil e pouco ali pra gente Menos um em remédio Menos um em materiais, né Material dando uma baixada Infestação lá Vou lá Vamos controlar agora aquela infestação ali Só eliminar ela E encerrar aí o vídeo de hoje, eu acho, né E agora começou a dar uma travada aí no jogo Aquela coisa, muita movimentação de horda e tal, né Novamente eles conseguiram lançar uma atualização que eles quebraram o jogo Eles fizeram isso Quando lançaram a zona letal Quem se lembra? É, que eles aumentaram os núcleos Muito núcleo um em cima do outro Claro, ficou muito pior do que está aqui hoje Ah, ficou muito, mas muito pior mesmo, né Perdido aqui Tem coisa ali pra pegar ali agora Mas deixa que ver, vambora Eu ia parar ali pra pegar Mas vamos lá cuidar da Da infestação Aqui tem alguma coisa? Aqui eu vou parar rapidinho Tá quieto Já tem um container só E um galãozinho de combustível Melhor do que nada Mais um galão aí pra nós Não Era pra deixar a zumbi subir no carro E nem atropelar a zumbi aqui agora Eu venho aqui pra área da minha Do meu posto avançado Que está com a defesa Está com a defesa ativada, não tá? Tá Tá aí Começou já, né Já era a infestação Nem precisei fazer nada Eles entraram na área ali, ó Caiu as munição pra nós Já vem que eu não vou gastar recursos com vocês, não Tem as minas aí já pra isso Beleza, né? Tranquilinha ali a situação Pra nós aqui agora No momento E tiramos ali mais uma Mais uma infestação Assim a gente deixa tranquilo pra gente começar o próximo episódio E atrás de mais influência Atrair uns zumbis ali agora pra base Mostra aqui do polossal Que morreu e eu não Não juntei, né? Não juntei, né? Deixa eu vir Deixa eu vir Aê E joga aí que tá vindo lá Só pra mim aí Eu tava subindo no carro já Tem um pouco de descanso aqui Tem alguém ali disponível para ajudar? Ei, por aqui Não queria gastar, né? Mas não vou fazer você Entrar na base não Eita Eu tô tentando, mas a torre não tá deixando Por que eles não estão acertando na cabeça Mas estão me atrapalhando Aí, ó Beleza, foi? Posso pegar as amostras aqui Vocês deixam Fiquei quase com a peste ali agora Quase fiquei com a peste, né? O que a gente menos tem aqui é material O resto a gente tá tranquilo na nossa situação Aqui eu gasto comida e medicamento Vou segurar um pouco Ó, aqui eu tenho isso aqui pra desmanchar Ali tá ativo, né? Aqui tem alguém pra deitar além do que eu tô Tem o Joshua ali, ó Aqui já pra gente ativar ali também, né? A atividade sobrevivente seria aqui do lado Trilha azul e tal Mas deixa quieto, não vou fazer Agora não Mas é isso aí, pessoal O vídeo vai ficando por aqui Eu espero aí que vocês tenham gostado Se gostou, deixa aquele like Compartilha o vídeo nas suas redes sociais Pra ele estar me ajudando Se inscreva no canal se não é inscrito ainda E até o próximo vídeo Fooooooooooi Tchau, tchau, tchau Obrigado.